E na Saudades FM, a presença do Grupo Suave Tom. Aliás, Suave Tom, que em 2011 ganhou o concurso Garagem do Faustão. Exatamente. O grupo tá aí, saindo por todo o Brasil com muito sucesso. Vou falar com o Loura aqui, fala um pouquinho pra gente do grupo aí. Aliás, o grupo já tem um certo tempinho, né Loura? Quanto tempo já lá na estrada? Olha, nós estamos aí aproximadamente há oito anos já de estrada, né? Que já existe essa formação do Grupo Suave Tom. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Então, realmente, nós ganhamos o Garagem do Faustão ano passado. A nossa história dentro do Garagem é uma história bem legal de contar, né? Porque a gente entrou meio que por acaso. Uma fã amiga, até mandar um beijo aí pra Letícia, que foi a pessoa responsável que postou um vídeo na internet, né? Ela fez um vídeo simplesinho, postou na internet no Garagem do Faustão. A Globo entrou em contato com ela, dizendo que o vídeo que ela preparou foi escolhido dentre milhares no Brasil, né? Então, só o fato de a gente ter participado do Garagem pra gente já foi um prêmio, né? E aí a gente entrou no concurso, ganhamos oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e a grande final na nossa categoria, que é Samba e Pagode. E aí a gente recebeu o título com 78% da preferência dos internautas. Aí pra gente foi uma coisa muito, como a gente pode dizer, inexplicável, né? A emoção foi muito grande, porque a gente não esperava, né, gente? Ganhar com 78% da preferência dos internautas. Então, foi muito especial pra gente. Apresenta aí, pra quem tá em casa acompanhando a moçada. Apareada aqui da direita pra esquerda. Dizem que esse aqui parece o Tiaguinho, né? Esse é o nosso Tiaguinho do Suaviton, é o Branca do Pandeiro. Aqui do lado nós temos o nosso Wellington, tantanzinho do grupo. E aqui nós temos o Leandrinho, que é percussão geral. E nas horas vagas, faz o cover do Aguinaldo Timóteo. Ah, meu Deus! E tamo aí na estrada, né? E é uma satisfação estar com todos vocês hoje aqui. Aliás, esse segundo trabalho de vocês traz participações de outros artistas. Exatamente. Então, agora estamos lançando o nosso segundo CD, intitulado de Samba Rocha, com algumas participações especiais, incluindo a participação especial do Sampa Crew. A gente gravou uma música chamada Mais Uma Vez. Já tem um clipe disponível também na internet, né? Tem a participação da cantora Débora Moreira. É a nossa faixa oito. E também, ela sabe quem chegou, que é a nossa música de trabalho, que também tem uma participação especial no clipe, com o humorista Pranchana Jack. Um cara sensacional aí. É um fenômeno da internet, né, gente? O clipe tá super divertido, muito engraçado. Você que quer conferir o nosso trabalho, entra lá no YouTube, põe aí Grupo Suave Tom, ela sabe quem chegou aí, vai ver nosso clipe lá, com o Pranchana Jack. Certo, você que está acompanhando também a TV AMB, já pode ligar na Saudades FMB, ou acessar as redes sociais e pedir o sucesso aí do Grupo Suave Tom. Sente o ronco do motor, ela sabe quem chegou, que é amor, ela quer amor. Sente o ronco do motor, ela sabe quem chegou, que é amor, ela quer amor. A rocha! A rocha! Vem que vem! Vem que vem! No meio das amigas me avistou E logo comentou Esse cara é foda, ele tá na moda Cheio do dinheiro, ele é o padrão Tá na condição, esse cara é joia Ele tá na moda Eu estava aqui há um dia atrás Ninguém olhou pra mim, tava sem carro Desarrumado, cheguei numa morena pra falar Queria lhe beijar, ela deu risada Da minha cara, então bolei um plano pra mudar a situação Colei com o meu carro, que vale mais de um milhão Cabelo arrepiado, a morena riu pra mim É hoje que eu te pego e pra você eu canto assim Sente o ronco do motor, ela sabe quem chegou e quer amor, ela quer amor É pra vocês, suave tom, ela sabe quem chegou